Olá, Taubaté! Você se conecta aqui com a nossa programação através do nosso mix de conteúdos. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. No Mix de Notícias você fica bem informado. Taubaté será um dos pontos de parada do trem bala. Este é apenas um dos destaques de hoje. E na hora do papo a gente conversa com a doutora Camila Olivares sobre o dia nacional do ginecologista e do obstetra. Então se junte, se misture com a gente que o Mix da TV está no ar. A gente começa a edição desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua participação. Você que acompanha o Mix da TV aqui no nosso canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV, número 4, também através das nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. E agora eu te deixo atualizado sobre os programas que você acompanha em breve aqui na nossa emissora. Tá no ar, a grade da TV. Tá na tela pra você os destaques de amanhã, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. O mês de outubro tá acabando e logo chega o mês de novembro, o penúltimo mês do ano de 2024. Amanhã, nove e meia da manhã, tem as principais notícias e informações do dia. A previsão do tempo, as condições das estradas, matérias especiais e tudo que repercute na cidade de Taubaté. No Boletim Câmara com a Ana Laura, a partir das nove e meia da manhã, ao vivo. Amanhã também, na programação da TV Câmara, a partir das duas horas da tarde, a gente tem mais uma edição do Mix da TV. Do Destaque de Amanhã é uma retrospectiva especial. A gente vai relembrar a cobertura das eleições 2024 da TV Câmara da Taubaté. Mostrando os bastidores, os esquentas, os debates e também os momentos de apuração aqui na nossa emissora. A partir das duas horas da tarde, com reprise, logo mais à noite. E a seis e meia tem solenidade em homenagem ao dia do funcionário público e também o dia do comerciário, com transmissão ao vivo da TV Câmara da Taubaté, a partir de seis e meia da tarde. Esses são apenas os principais destaques de amanhã da nossa programação aqui na TV Câmara da Taubaté. E agora chegou a hora de você ficar bem atualizado com tudo o que acontece aqui em Taubaté, na nossa região, no Brasil e no mundo. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Primeiro destaque desta edição, o Trembala Rio-São Paulo, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro em apenas uma hora e 45 minutos, está previsto para iniciar suas operações no mês de junho de 2032. Com uma extensão de 417 quilômetros, o projeto inclui paradas em sete cidades, além das capitais, proporcionando acesso a locais como Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, Resende e Volta Redonda, também a região de Barra Mansa. A estação Água Branca, em São Paulo, e a estação Leopoldina, no Rio, marcarão o início e o fim da viagem. Estimativas indicam que o trem poderá transportar mais de 25 milhões de passageiros anualmente, com capacidade para atingir velocidades de até 350 quilômetros por hora. O projeto, liderado pela TAV Brasil, prevê um investimento de aproximadamente 75 bilhões de reais, que será financiado por investidores privados sem o uso de recursos públicos. Informações para você atualizar sobre o Trembala. O sistema ferroviário utilizará fontes de energia renovável, resultando em uma significativa redução das emissões de carbono, equivalente a uma área de floresta de 225 quilômetros quadrados por ano, semelhante ao tamanho do município de Recife. Atualmente, a empresa TAV Brasil está na fase de elaboração do estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA, com a expectativa de obter a licença ambiental prévia até junho do ano que vem, 2025. As desapropriações devem ser concluídas até dezembro do mesmo ano que a licença de instalação está prevista para junho de 2026, garantindo que o cronograma do projeto se mantenha dentro dos prazos estabelecidos. Essas informações que eu te passei agora são do portal Neon. Tem o nosso segundo giro aqui dentro do mix de notícia. A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, solicitou o credenciamento da Escola Pública de Trânsito e Segurança Viária, junto ao DETRAN São Paulo, conforme estabelecido pela lei municipal. Este credenciamento visa oferecer uma ampla gama de cursos, capacitações, treinamentos e palestras voltadas, tanto para servidores públicos quanto para a população em geral. Com o credenciamento, a instituição de ensino vai capacitar profissionais que integram o Sistema Nacional de Trânsito, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, incluindo servidores municipais, estaduais e federais. Entre os cursos solicitados ao DETRAN estão a formação e atualização para examinadores, instrutores, diretores de ensino, vistoriadores e agentes de trânsito. Além disso, serão oferecidos treinamentos especializados, como MOP, Movimentação de Produtos Perigosos, Direção Defensiva, Transporte Escolar, Transporte Coletivo, Motofrete e outros cursos essenciais para a segurança viária. Além da capacitação de profissionais, a Prefeitura está empenhada em promover a educação no trânsito, desde a infância, por meio da Escola Pública de Trânsito. Já são realizadas palestras educativas, juntos às escolas municipais, estaduais e particulares do município, com o objetivo de conscientizar e formar futuros condutores responsáveis. A Escola de Trânsito está localizada nas dependências do 5º Batalhão da Polícia Militar, que fica na Avenida Independência, melhor dizendo, 247, na Vila Jabuticabeiras, e conta com uma parceria estratégica com a Polícia Militar, consolidando o projeto como pioneiro no Estado de São Paulo. A Prefeitura também planeja estender os cursos de capacitação e reciclagem para o setor privado, especialmente para empresas de transporte e metalúrgicas, contribuindo para uma maior segurança viária e eficiência no trânsito. Essas informações que eu te passei agora são do site da Prefeitura de Taubaté. E agora tem shorts aqui na nossa programação. O Improse é aquele momento de você tomar um cafezinho com a nossa programação. E a repórter Tânia Vinhas conhece as histórias de personalidades do nosso município. Neste trecho selecionado, a gente conversou com o André Aquino, e ele falou um pouquinho mais sobre a rotina pessoal e sua vida profissional. Vamos ver? Salto play! Você está realmente trabalhando em vários lugares. Como que é essa sua rotina? Complexa. A gente deu sonho de arrumar esse tempinho na sua casa. Olha, é uma rotina complexa, mas eu acho que a vida das pessoas hoje está corrida, né? Não é só a minha. Eu acho que as pessoas, no geral, a vida está muito mais corrida. Parece que o nosso tempo encurtou bastante. E aí, quando a gente tem as nossas atividades profissionais, familiares, sociais, aí parece que falta tempo para a gente conseguir fazer tudo, né? Mas, profissionalmente, sim. Então, eu rodo muito. Estou o tempo todo pelas cidades do Vale do Paraíba, ou estou em São Paulo, estou, enfim, caminhando por aí, rodando bastante. E dando aula em Calbaté, né? Então, mas aí, para quem está assistindo assim e não te conhece, ou até pensa, eu acho que eu conheço de algum lugar, como você ia se definir? Porque, como eu disse, tem muita coisa, né? Tem um monte de cursos da área acadêmica, mas também tem a parte da cozinha, também tem parte de jiu-jitsu, que você já tomou. Como você se definiria? Nossa, essa pergunta foi complexa. Eu tenho meia hora para pensar? Tem. Tem, então... Vai. Valendo. Olha, eu falo que, assim, eu tenho realmente muito multi-atividades, multi-tarefas, né? Então, eu realmente trabalho com a área de gastronomia, sou professor acadêmico aqui em Calbaté. Tenho uma agência de publicidade hoje, que a agência é totalmente focada para a área de saúde, né? Então, a gente trabalha só com clínicas e hospitais, e aí, em vários locais, em várias cidades. E o jiu-jitsu, que é uma paixão, que eu, obviamente, não largo o jiu-jitsu de jeito nenhum, né? Lesionado, quebrado, e assim mesmo a gente vai. Mas a orelha está intacta. A orelha está muito boa. Aí, se tiver algum jiu-jiteiro assistindo, o Royce Grace, que é uma referência para nós, ele falava que orelha estourada é falta de técnica. Então... É uma boa resposta. Então, a orelha está bonitinha. Mas você consegue compartimentar em caixas iguais tudo o que você faz? Ou você, ah, não, eu gostaria de ser mais professor? Ou eu me sinto mais chefe de cozinha? Olha, para ser bem sincero, o meu sonho, que eu acho que vai ser difícil um dia realizar, era viver só dando aula. Só sendo professor. É que financeiramente é difícil, né? Sim. Ainda que seja mais universitário, né? Que já é um pouquinho melhor. Bom, nem vou entrar nessa discussão. Também não temos tempo de programa. Nossa, porque essa mereceria só um quadro a gente falando sobre educação, né? Mas eu viveria dando aula. Eu acho que é uma paixão. Desde que eu me lembro de menino, o meu sonho era ser professor. Todos os meus amigos, um queria ser médico, astronauta, engenheiro, o meu era ser professor. Então, quando eu fui para a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de biologia, não foi de publicidade e propaganda, foi de biologia. Olha só isso, a gente não sabia. É. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu queria algo que eu pudesse dar aula e que eu me identificasse. E a biologia era isso para mim, na época. Era uma ciclina que eu me identificava e eu poderia dar aula. Aí, depois, no meio do caminho, eu cansei de meiose e mitose. É, às vezes é meio difícil. É. Eu cansei de meiose e mitose, aí eu fui para a publicidade e propaganda. Mas, durante a faculdade, eu falei, eu quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula. Então, assim que eu me formei, eu dei um jeito de começar a dar aula. E hoje a sua especialidade aí é em qual matéria? Hoje, apesar de ser um publicitário, formação e ter agência de publicidade, hoje, eu 100% focado em administração. 100%. Eu até meados da pandemia, eu dava aula de gastronomia também. E aí, depois, do meados para frente, eu foquei só na área de administração. E você já administrou muitas coisas também, né? Você teve um restaurante em Taubaté? Eu fui sócio de um restaurante aqui em Taubaté, que também é muito conhecido. Inclusive, é uma personalidade da cidade. Porque o restaurante já existe aqui há 40 e alguma coisa há anos. Já faz bastante tempo. Então, fui sócio. E aí, investi, tem investimento em outros negócios na área de gastronomia também. Então, deu para juntar essas duas áreas nesse sentido. Inclusive, com os meus clientes de publicidade, eu vou juntando tudo. Então, por exemplo, os meus clientes que são da área de saúde, né? Clínicas e hospitais, enfim. Então, diversas atividades que pode ter a gastronomia, eu encaixo a gastronomia. Então, por exemplo, um dia dos pais, um dia das mães, eu faço evento gastronômico, o dia das crianças. Então, eu vou unindo todas essas coisas, né? Todo mundo gosta de comer, né? Não tem muito erro. Ah, eu gosto. A gente acompanhou apenas um trecho do Improsa com André Aquino. O programa na íntegra está disponível no nosso canal. youtube.com.br Vai lá, acesse a playlist do programa. Você acompanha todo o conteúdo. Além disso, tem outras histórias com outras personalidades aqui de Taubaté e região. E a gente segue o nosso Mix da TV. Ainda nesta edição do Ação de Órgãos, os impactos da discussão na nossa sociedade. A seguir, aqui no nosso programa, a gente conversa com a doutora Camila Olivares sobre o Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra. Fique com a gente, junto e misturado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Hoje a gente comemora o Dia Nacional do Ginecologista e também do Obstetra. E este é o assunto de hoje, da Hora do Papo. O Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra é comemorado em 30 de outubro. A data foi criada em 1959 para homenagear a Fundação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Os ginecologistas e obstetras são profissionais essenciais para a saúde da mulher, desempenhando um papel fundamental na promoção de uma vida saudável e na prevenção de diversas condições de saúde. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a ginecologista, obstetra Camila Olivares. Doutora, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Mix da TV. Eu que agradeço o convite. Obrigada. É uma área ampla, né? A maioria das mulheres conhecem, porque é o médico que cuida da saúde delas. Mas como é que a gente pode conceituar a ginecologia? Quais são as áreas de atuação? A ginecologia obstetrícia cuida, né? Parte das mulheres grávidas e cuida das mulheres em qualquer fase da vida. Desde a adolescência, às vezes é necessário um cuidado também na infância, dependendo do problema. E em todas as fases da vida da mulher, adulto, depois de idosas. Então, a vida inteira, a mulher precisa de um ginecologista para acompanhar. E o obstetra, em que momento da fase da vida da mulher, ele está presente? O obstetra cuida especificamente da fase de gestação. Desde o início, a hora que a mulher descobre que está grávida, até o período pós-parto, depois que ela tem o bebê. Doutora, no Brasil a gente sabe, por exemplo, que homens procuram menos os médicos, né? Para fazer check-ups regulares. As mulheres têm uma prevenção um pouco maior, mais parte da cultura delas, né? Hoje, uma mulher em idade adulta ou uma adolescente, quais são os sintomas, assim, que elas devem procurar uma ginecologista? Ou qual seria a rotina ideal de procurar o médico? Se a mulher não tem nenhuma queixa, né? Vai bem, não tem nenhuma alteração de fluxo metral, dores intensas, ela pode procurar uma vez ao ano, como um rotineiro mesmo, um periódico. Porém, ela deve procurar antes, caso surja qualquer dúvida sobre a própria saúde, alterações menstruais importantes, cólicas incapacitantes, então, aquela adolescente ou adulto que não consegue trabalhar, perde dias de escola por dor importante, precisa ir ao hospital todo mês tomar medicação, fluxo menstrual muito abundante, anemia, dores, qualquer mudança que ela note no corpo, então, uma barriga que cresce de repente, um carocinho que começa a palpar na mama, um corrimento que não tinha, uma dor que não existia, qualquer coisa diferente do que ela está habituada, é bom ela passar, pelo menos, para ver se pode ser normal ou se ela precisa investigar melhor. Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, doutora, quais são as doenças mais comuns que acometem as brasileiras? Hoje em dia, está bem comum a questão da endometriose, que tem ficado muito em pauta nos últimos tempos, a questão dos miomas, dos sangramentos alterados durante a menstruação, dos cistos, cistos no ovário, cistos de mama, os próprios nódulos de mama, corrimentos, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos começar, então, a gente vai conseguir pontuar todas as doenças, para levar essa informação para a nossa telespectadora, mas em relação à endometriose, que foi um assunto já discutido aqui na Casa Legislativa, o que é essa doença, como ela surge, quais são os sintomas? A endometriose é uma doença inflamatória, geralmente da pelve, mas ela pode se estender para outros órgãos também. E não existe ainda um consenso, uma definição exata de como ela surge. Tem algumas teorias, mas ainda não se sabe 100% como essa doença surge no corpo da mulher. Mas se sabe que é uma doença predominantemente inflamatória. E os principais sintomas são muita dor durante a menstruação, então cólica menstrual é importante, muitas vezes essa cólica começa antes do período menstrual, pode se estender depois que a menstruação termina, tem mulheres que têm dor durante o mês inteiro, dor durante a relação sexual também, por conta dessa inflamação que causa na pelve, pode ter alteração intestinal, se a endometriose acometer o intestino, pode ter alteração urinária, se acometer o aparelho urinário, e ela pode ser sintoma em qualquer outro lugar do corpo, apesar de ser mais raro também. A gente está terminando o mês de outubro, doutora, que é o mês de conscientização ao câncer de mama, para as mulheres, importante o mês de conscientização, mas tem um outro câncer também que chama a atenção, que é o câncer de colo do útero, né? Quais são os sintomas? Existe uma forma de prevenção? Como que é o tratamento dessa doença? O câncer de colo de útero é um câncer que demora muito para se manifestar, então geralmente ele não dá sintomas. Ele é silencioso. Por isso que a gente recomenda que faça o papo anipolar ou o preventivo, dependendo de como cada um conhece, que é o exame da citologia oncológica, onde a gente colhe material do colo do útero, manda para o laboratório, e ele avalia se existe alguma célula diferente ali, com potencial de virar um câncer ali, mais para frente. Então, esse é um exame muito importante, porque ele consegue detectar alterações ainda antes da doença ser um câncer propriamente dito. São as visões pré-malignas. E é muito mais simples de tratar. Então, essa recomendação é de que seja feita uma vez por ano esse exame, mas nos casos que a mulher, às vezes, ficou alguns anos sem fazer, ou em alguns casos que é um tumor mais agressivo, geralmente os sintomas são odor fétido no corrimento, dor na relação sexual, às vezes sangramento na relação sexual, quando já é um tumor em estágio mais avançado. Aí o tratamento depende da fase que é descoberta, o tumor. Às vezes é uma biópsia um pouco mais ampliada, às vezes é uma cirurgia de retirada do útero, e às vezes, se estiver já muito avançado, já não for mais possível de operar, em quimio e radioterapia. A gente falou de câncer de mama, e agora de colo de útero, doutora. Ambos são atendidos pelo SUS, ou seja, quem não tem condições econômicas, de ir numa rede privada, num plano de saúde, consegue atendimento gratuito também? Consegue, são exames que a gente realiza rotineiramente, nos postos de saúde, e toda mulher tem direito de fazer, sim, todo ano, quando for necessário. A gente está falando de câncer de colo de útero, e tem uma relação com o HPV, né? Inclusive tem uma vacina para quem é mais jovem poder se prevenir. Isso, a vacina hoje em dia também é dada pela rede pública, para meninas e meninos, entre 9 e 14 anos, no intuito de melhorar a imunidade e melhorar o combate do próprio corpo a uma possível exposição a esse vírus. Então, diminuindo os casos graves e mais avançados da doença. A gente ainda vê uma certa discriminação ou preconceito quando fala de meninas tomarem a vacina do HPV, meninos também, porque alguns pais acham que você está sexualizando essas crianças, né? Qual que é a importância dos pais estarem atentos a isso? Porque a gente está falando de um público jovem que não tem autonomia para se auto-vacinar. Sim. É, são crianças, na verdade, né? São pessoas muito jovens que geralmente nem têm, né? Essa questão de sexualização na cabeça, na mente. Então, eu acho que na maioria das vezes é mais uma questão do adulto de colocar isso na própria cabeça, né? E de falar, poxa vida, né? Vou dar a vacina, vou estar estimulando ela a iniciar uma relação sexual mais precoce. Mas muitas vezes a criança nem sabe. Para ela vai ser mais uma vacina como tantas outras que ela já tomou na vida. Hoje é 30 de outubro, quinta-feira. A gente está comemorando, né? E também fazendo esse alerta no Dia Nacional da Ginecologia, do ginecologista e também do obstetra. E a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso programa que é É Verdade ou É Mentira? Então, a gente vai rodar a vinheta. Na sequência, a gente tem o quadro aqui. Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar? É verdade ou é mentira? A gente vai aproveitar a oportunidade aqui com a doutora Camila e perguntar. Doutora, primeira curiosidade, né? Se é verdade ou mentira, eu vou pedir para colocar na tela. É verdade ou mentira? A absorvente interno causa cólica? É mentira. O absorvente interno, quando bem inserido, ele é imperceptível para a mulher enquanto ela está usando. Então, ele não causa nenhum tipo de corte, porque ele não entra dentro do útero. Ele fica posicionado só na vagina para absorver o sangue que sai pelo colo do útero da menstruação. A gente continua o nosso quadro que é Verdade ou Mentira. A gente trouxe um segundo ponto aqui para a doutora responder para a gente. E a segunda pergunta é pouca água causa infecção urinária, doutora? Isso é verdade ou mentira? Isso pode ser verdade, porque quando a gente ingere menos água, a urina fica mais concentrada, a gente não consegue eliminar os eventuais micro-organismos que ficam na urina, então eles ficam se proliferando mais na bexiga e aí pode favorecer, sim, o aparecimento de uma infecção urinária. Mulheres são mais suscetíveis à infecção urinária do que homens? São mais suscetíveis, porque a uretra, que é o canalzinho por onde a gente consegue eliminar a urina, é mais curta, então ela é mais fácil de ser contaminada. E a gente selecionou mais uma dúvida e se é verdade ou mentira, de número 3. Vamos acompanhar. E a dúvida, se é verdade ou mentira, é anticoncepcional, doutora? Essa é uma pergunta mais difícil de responder, porque para a maioria das mulheres, o anticoncepcional não causa alteração de peso, porém, para algumas outras, ele pode causar uma retenção hídrica, um aumento do peso por conta desse inchaço, então, para algumas mulheres, isso pode ser verdade, mas, no geral, não tem alteração no peso. Aproveitando o tema, falando sobre métodos contraceptivos, doutora, existe um método ideal para cada mulher, ou cada caso é um caso, e o médico vai fazer essa indicação mais recomendável? Cada caso é um caso, é uma excelente pergunta. Depende do que a própria paciente deseja, depende de quais são as expectativas dela em relação ao método, de quanto tempo ela quer usar, se ela quer continuar menstruando, se ela prefere optar por parar, se ela quer um método hormonal, ou se ela prefere um não hormonal. Então, daí, tudo isso ela conversa com o ginecologista, que vai expor os prós e os contras de cada um, às vezes, para aquela paciente, tem alguma contraindicação, então, às vezes, ela não pode usar certos métodos, e aí, os dois, o médico e o paciente, vão conversar e chegar no melhor método para aquela pessoa. Geralmente, a mulher que procura um método contraceptivo, geralmente, tem um parceiro fixo, ou também pode não ter, pode ser eventual. Hoje, quando a gente fala desses métodos contraceptivos, o homem também está participando, colaborando nesses métodos, ou é sempre a mulher que acaba indo à frente, tomando as atitudes iniciais? Alguns homens, hoje em dia, já estão começando a participar também, querendo saber e tudo mais, mas a grande maioria, hoje em dia, ainda é a mulher mesmo que corre atrás de prevenir uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. Um outro mito, doutora, ou uma outra situação, é a questão do método contraceptivo, que é o anticoncepcional, pode causar infertilidade, tem alguma relação, ou é apenas um mito? Ele causa um bloqueio do nosso ciclo hormonal natural, enquanto a gente está usando ele, se for o caso do método hormonal. Então, durante aquele período, a mulher não produz os próprios hormônios, é o hormônio da pílula ou do contraceptivo que ela está usando, que vai fazer a função no corpo. Então, durante aquele período, por isso que ela não engravida. Mas, assim que ela para, a grande maioria já retorna o seu ciclo natural no próximo mês ou nos meses seguintes, porém, algumas demoram um pouquinho mais para retomar essa produção natural hormonal, esse ciclo normal. Então, para algumas, pode demorar um pouquinho mais sem ter engravidado depois. Nós falamos de algumas doenças aqui recorrentes, principalmente o câncer em relação às mulheres, a endometriose também, doutora. Alguns sintomas são muito parecidos, né? No caso das ISTs, são as infecções sexualmente transmissíveis. Quais são os principais sintomas que as mulheres devem ficar de olho e procurar ajuda médica? Geralmente, então, depende muito de qual IST. A paciente acabou se contaminando, mas, por exemplo, no caso do herpo genital, são bolinhas na região da vulva, muito dolorosas, ardência. Pode acontecer de ter corrimento, dor na relação sexual. Algumas são assintomáticas, por exemplo, a sífilis e o HIV, que às vezes a gente só vai descobrir mais para frente na redação de alguns exames, que o SUS também faz. Então, é muito variável, depende muito de qual IST a gente está falando. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui na nossa Hora do Papo, esclarecendo esses assuntos importantes relacionados à saúde e à mulher. Aproveito para parabenizá-la, por seu dia tão importante. Obrigada. Também os seus colegas de profissão, os demais médicos. 18 de outubro também é o dia do médico. Qual a mensagem final que a senhora deixa para as mulheres aqui de Taubaté, para que elas possam se prevenir, buscar ajuda ginecológica, e também se tiver no momento obstétrica? O que eu gostaria de falar para vocês, mulheres de Taubaté, é o seguinte, todos os postos de saúde têm um ginecologista à disposição. Então, assim, não deixe de procurar, seja uma vez por ano, para fazer os seus exames rotineiros, o seu preventivo, a sua mamografia, a sua ultrassom de mama, se for o caso, porque assim a gente consegue diminuir muito a chance de você aparecer com uma doença muito grave, que daí já é mais difícil de tratar, ter um tratamento mais longo, mais penoso. Então, procure sempre o seu médico, tenha um médico no seu posto de saúde, na sua referência, que você consiga ir sempre que você tiver alguma dúvida ou alguma alteração. Não deixe de... não perca esse momento, que é muito importante. Obrigado mais uma vez pelo serviço também emprestado à nossa população. Muito obrigada. E assim a gente encerra a nossa Hora do Papo desta quinta-feira, dia 30 de outubro. A seguir, tem o talento de Sara Pimenta, que é uma criança esportiva no nosso programa Fora da Caixa. Fique com a gente, junto e misturado. O Mix da TV volta já, já. Não saia daí. De volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2024, finalizando mais um mês aqui no nosso calendário. Nosso programa segue de segunda a sexta-feira e a gente precisa da sua participação. Por isso, é importante que você entre em contato conosco. Aí na tela estão os canais para você participar aqui do Mix da TV. Através do nosso e-mail, tvcamaratte.com. Você manda a sua dúvida, crítica, sugestão de pauta. Você também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. No Instagram e no TikTok e no arroba câmara taubaté. Tem as postagens aqui da nossa TV e também do nosso legislativo. No youtube.com.br tvctaubaté, você assiste ao vivo a nossa programação. Pode voltar e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas. É só acessar youtube.com.br tvctaubaté. Na rede social facebook.com.br câmara taubaté, você também assiste ao vivo aos nossos programas. Agora, se quiser mandar aquele texto, aquele áudio, aquela foto ou seu vídeo, você pode utilizar o nosso WhatsApp. O DDD é o 12-3625-9525. Portanto, estão na tela todos os canais disponíveis para você participar juntinho com a gente aqui do Mix da TV. E agora, tem shorts aqui na nossa programação. Conexão Popular é o programa que traz assuntos interessantes do nosso cotidiano e são também de interesse da nossa sociedade. A gente vai falar agora sobre doação de órgãos, um assunto muito relevante aqui no nosso dia a dia e que traz impactos quando a gente discute este assunto na sociedade. Então, a gente vai ver a seguir um trecho deste programa. Vamos ver? Solta o play. Recentemente, o assunto doação de órgãos tomou uma proporção gigantesca com o caso do Fausto Silva que precisou de um transplante. Na visão de vocês, esse assunto veio de uma forma negativa porque apareceram muitas dúvidas a respeito desse assunto ou foi positivo porque trouxe esse assunto para a discussão? Eu acho o seguinte, veio tanto positivo quanto negativo. Negativo são as críticas que fazem, sugestões que põem. Positivo porque representam uma pessoa muito conhecida, então, isso ajuda muito, dá muito ânimo às pessoas que estão esperando um transplante. Isso ajuda muito. Então, esse é o lado positivo. Aproveitando até, o Brasil, hoje, teoricamente, tem 34 mil pessoas na fila de transplante e, em razão do episódio do Fausto Silva, foi elaborado um projeto de lei que busca modificação dentro da lei, hoje, de doação de transplante de órgãos, da Lei 9.434. De acordo com essa modificação, se ela, de fato, vir a ocorrer, há uma presunção de que todas as pessoas, hoje, seriam doadores de órgãos. Então, na verdade, ampliaria a quantidade de doações desde que atendidos, os requisitos médicos para que o transplante possa ocorrer. Acho que o fato de ser uma pessoa pública como ele é, isso foi, de um lado, importante, no sentido de trazer a sociedade para uma reflexão, uma reflexão de uma necessidade, uma carência muito grande, a oferta é bem menor do que a procura, do que as necessidades. Então, essa reflexão foi importante e também para levar uma conscientização, porque nós falamos muito hoje da formação da consciência, da consciência das pessoas para se tornarem doadores, doadoras. O doutor ali falou a questão da lei, no primeiro momento, acho que foi o Michel Temer que tentou colocar a doação presumida, todos eram doadores, até que se provasse o contrário num documento. Depois, ele teve que mudar, porque muitas pessoas correram para dizer que não eram doadores, hoje é um consentimento da família. Então, é sempre importante essa conversa, essa partilha, falar com a família, acho que isso é muito importante. Só fazendo também um apontamento, que nós temos doação em vida e doação das pessoas depois, obviamente, do óbito. Depois do óbito, consentimento da família e em vida, consentimento da própria pessoa, desde que seja maior, capaz, que é elemento essencial, e que ela faça um documento, obviamente, nesse sentido, se ela não tiver nenhuma pessoa que seja aparentada, que daí teria que ter um documento judicial reconhecendo que ela gostaria de fazer a doação. Qual a linha para doação em vivo, para que não seja documentada a atualização do juiz hoje? Até filho, pais, até quarto grau. É que o grau, juridicamente, ele conta de forma diferente. Então, assim, pai, é um vínculo de filiação de primeiro grau. Avô, a gente sobe mais um. Segundo grau, tio, então a gente subiu. Terceiro grau, primo, quarto grau. Então, seria até o quarto grau hoje para fazer essa eventual doação. É interessante o debate. Você pode escolher, quero doar o meu órgão para uma determinada pessoa até o quarto grau, ela pode fazer essa opção? É, na verdade, os parentes fariam a opção em caso de morte. Até o quarto grau pode fazer essa opção. Porque dentro do direito sucessório, quando a gente fala da sucessão legítima de 1829, eles estabelecem até o quarto grau como um grau de parentesco. Então, a lei 9.434, ela segue justamente o que está no Código Civil. Agora, uma doação em vida. Quero doar um órgão como o rim, por exemplo? É possível fazer para qualquer pessoa? Eu posso escolher fazer essa doação para uma pessoa em específico? É possível, sem nenhum problema, né? Desde que observados alguns requisitos, tá? Primeiro, como se pode doar todos os órgãos, né? Em vida. É rim, parcela do fígado, parcela do pulmão. Tecidos, teoricamente, não teriam como, a não ser que seja a medula, em caso, exemplo de leucemia, né? Enfim, temos aí alguns tecidos também que eles são trazidos. Um exemplo de pessoa que doou, mas daí não será nem no Brasil, famosa, nesse sentido, que fez um transplante de... O gugu, né? Não, não, o gugu. Ele fez todo o transplante, ele doou tudo o que pode? Ah, não, sim, mas ele depois de morto. Mas em vida, quem fez foi a Selena Gomes, né? Que é uma cantora famosa, que é a melhor amiga dela, no caso, falou assim, olha, eu quero fazer uma doação porque você está precisando de um transplante de reem e ela fez essa autorização. É interessante que essa questão jurídica, ela bate também, assim, vem ao encontro da questão teológica, bioética também, né? Porque a doação entre vivos é um incentivo, né? Até pela própria bioética cristã, mas desde que a defesa da própria vida, né? Não posso doar meu coração, por mais que, às vezes, um pai deseja, né? E faria isso pelo seu filho, mas a proteção da vida e o princípio da solidariedade, solidariedade, né? Porque uma pessoa viva doa um órgão que, de uma certa forma, não vai lhe fazer falta, entre aspas, né? Então, isso é um gesto de solidariedade muito grande, né? Um assunto muito importante, né? Quando a gente fala de doação de órgãos, então, se possível, avise aí seus familiares sobre se você quer ou não fazer parte dessas estatísticas positivas. O programa completo sobre doação de órgãos do Conexão Popular está disponível no canal youtube.com barra TVC Taubaté. É só você acessar a nossa playlist no YouTube. Lembrando que o Conexão Popular agora é ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, na nossa programação. E a gente segue com o nosso Mix da TV. Agora tem mais shorts aqui da nossa programação. Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades que a gente faz você pensar e agir fora dela. E a gente conversa com temas que são interessantes e fogem aí do nosso dia a dia. E nós conversamos com as crianças esportivas de Taubaté e também relacionado à questão do mês das crianças, né? E esses esportistas aí de várias áreas diferenciadas. A gente conversou com a Sara Pimenta, que é atleta da ginástica artística. E ela contou mais sobre a sua história e a gente aprendeu bastante com ela. Vamos ver? Solta o play. A gente começa essa edição do programa Fora da Caixa aqui no Parque Monteiro Lobato porque fica aqui o centro de treinamento da ginástica em Taubaté. E a gente está conhecendo os talentos esportivos de crianças e adolescentes. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história da Sara Pimenta, que tem apenas 11 anos e já é atleta da ginástica. Sara, como é que começou a sua paixão pela ginástica? Quantos anos você tinha? Quantos anos você já faz essa atividade? Eu comecei a ginástica com 6, 7 anos e eu faço ginástica com 4 anos e quando eu era mais nova eu era muito elástica, eu fazia estrela e conseguia fazer algumas coisas. Daí a minha mãe pensou em colocar eu na ginástica. Daí eu comecei a fazer e eu fui evoluindo e eu cheguei até aqui. E aí desde que você começou a praticar ginástica, como é que foi o seu encontro com os aparelhos, com o solo? O que você mais se identifica? O que você mais gosta? Eu gosto mais do solo e da paralela porque a paralela tem movimentos bem legais e o solo tem a série que é muito bonita e eu comecei a me encaixar nos aparelhos, comecei a fazer os exercícios. Alguns eu tinha medo mas agora eu consigo fazer. Hoje a ginástica está muito em alta aqui no Brasil. Na verdade sempre foi uma modalidade que a gente sempre acompanhou pelas Olimpíadas principalmente. Hoje está muito em alta por causa da querida Rebeca Andrade. Ela te inspira e tem outras pessoas também que te inspiram nessa modalidade? Eu me inspiro na Rebeca, na Flávia, na Jade em todas. E você pensa por exemplo futuramente estar competindo em uma Olimpíada representando o nosso país? Sim. O que você planeja para o seu futuro? Ah, eu planejo estar em umas Olimpíadas competindo pelo Brasil ganhando várias medalhas de ouro. Para quem está assistindo a gente agora, Sara, às vezes tem um menino tem uma menina que tem mais ou menos a sua idade também está procurando algum esporte quer se engajar quais dicas você deixa para essa criança esse adolescente fazer ginástica? Como que ele pode começar e como que ele pode gostar cada vez mais da modalidade? Assim, primeiro ele tem que fazer as inscrições aqui na ginástica e depois ele vai para a escolinha que é tipo um treinamento só que mais novo para as crianças ir aprendendo cada vez mais. Daí depois tem a turma avançada daí tem o pré-treinamento que é quase perto do treinamento na modalidade que eu estou e daí na escolinha eles vão começando a fazer algumas coisas daí na avançada eles vão fazendo mais coisas ainda no pré-treinamento também vão fazendo mais coisas até chegar no treinamento que é bem complexo tem várias coisas que a gente chega próximo das meninas que competem nas Olimpíadas. A Sara Pimenta já começou a competir neste ano de 2024 Sara, como que é sua rotina de treinos e como que você se dedica para ter bons resultados? Eu não gosto de chegar muito atrasada aqui então eu me esforço para não chegar atrasada é tipo assim a gente começa com a rotina de treino é assim a gente começa com o aquecimento daí depois a gente tem o circuito que a gente faz para aquecer mais e daí depois a gente começa a fazer os aparelhos. E aí você treina todos os dias e qual é a quantidade de horas que você treina? A gente treina todos os dias três horas de três horas Hoje a Sara preparou uma sequência aqui para a gente apreciar o trabalho dela e o talento também dessa jovem promessa do esporte brasileiro Sara, o que você vai apresentar para os nossos telespectadores? Qual que é a sequência de aparelhos? Solo, salto, trave paralela Então agora na sequência a gente vai acompanhar essa série aí de movimentos de manobras e exercícios que a pequena Sara vai apresentar para a gente pequena no tamanho mas gigante no talento Tchau 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 E agora volta as aulas, começa, volta tudo de novo. E aí, essa semana que esfriou mais, é quando a gente tem mais incidência ainda. Então, as crianças, não tem como, como a gente conversou, não tem como a gente colocar a criança numa bolha. Então, criança convive, vai na escola, convive com outras crianças, compartilha objetos, brinquedos, abraça uma outra, acaba gotículas conversando, e aí assim que faz a transmissão, coloca a mão na boca, a mão no olho, e é assim que pega. Por isso que agora no inverno é uma das maiores incidências também por causa disso. Então, no inverno a gente fica com a casa fechada, a gente fica todo mundo mais perto, todo mundo mais junto, e aí é a grande condição para a transmissão do vírus. Bom, nesse período é muito comum, então, a gente ver não só as crianças, né, mas mais pessoas aí com doenças respiratórias. De que forma a gente pode auxiliar na prevenção dessas crianças? A prevenção das crianças em si é assim, lavagem das mãos, é a lavagem nasal também, é importante. Então, agora no nosso inverno, o ar ele fica seco, ele fica frio. Agora, agora voltou o sol, então o ar fica mais, a qualidade do ar fica muito ruim. E a gente tem muitas queimadas também por aí nas estradas, etc. Isso tudo piora muito a qualidade do nosso ar. E aí acaba, fisiologicamente, a gente acaba produzindo mais secreção nasal, favorece também a proliferação de vírus e bactérias, essa lubrificação do nariz. Por isso que é importante a lavagem do nariz, todo mundo no geral, não só crianças. Mas agora, nesse período, é importante fazer a lavagem pelo menos uma vez ao dia, seja do jeito que for, seja em espre-nasal, seja soro na seringa, seja conta-gotas, mas é importante a lavagem do nariz, também é uma forma preventiva. O uso de máscaras, que hoje a gente só tem usado mais em pronto-socorro, já não é mais, mas, por exemplo, a pessoa que está gripada e ela usa a máscara, realmente ajuda muito a diminuir a transmissão. E lavagem das mãos, como eu falei, e evitar muita aglomeração. Então, por exemplo, shoppings em geral, mercado, igreja, são meios que realmente são altamente contagiosos, onde tem facilmente a transmissão do vírus. O Boletim Câmara sempre tem uma entrevista importante sobre assuntos do nosso cotidiano, seja na área de saúde, comportamento, também profissionais de diversos segmentos. Vale a pena você acompanhar o programa de segunda a sexta-feira, às nove e meia da manhã, ao vivo na nossa programação. As entrevistas completas estão disponíveis no canal youtube.com.br E o mix da TV desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2024, vai ficando por aqui, agradecendo ao carinho da sua audiência e também da sua participação. Eu volto amanhã, quinta-feira, a partir das duas horas da tarde, para a gente celebrar o dia das bruxas, também o dia do saci, na nossa tradição local. Além disso, a gente está encerrando o mês de outubro, o mês que encerra o momento das eleições 2024, e a gente amanhã tem um especial com a cobertura completa de como foram as eleições 2024, feita aqui pela nossa emissora. É o meu convite para amanhã, para a gente celebrar esta data aí importante. Mix da TV fica por aqui, volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique junto e misturado com a nossa programação. Fique junto e misturado com a nossa programação.